Escurinha Escurinha Tu tem que ser minha De qualquer maneira Te dou meu boteco Te dou meu barraco Eu tenho um morro de manto Comigo não há embaraço Vem que eu te faço Meu amor A rainha da escola de samba Que teu negro é diretor Quatro paredes de barro O feriado de zinco Sua no chão Só tu, Escurinha É quem tá botando no meu barracão Deixa disso, bobinha Sou nessa vidinha Lembra da piola Vem comigo Eu te dou meu samba Te ensino a ser ronda Te faço a maior Escurinha, vem cá Escurinha Tu tem que ser minha De qualquer maneira Te dou meu boteco Te dou meu barraco Que eu tenho um morro De manto Comigo não há embaraço Vem que eu te faço Meu amor A rainha da escola de samba Que teu negro é diretor Quatro paredes de barro O trilhado de zinco Sua no chão Só tu, Escurinha É quem tá botando no meu barracão Deixa disso, bobinha Só nessa vidinha Levanta a piola Vem comigo Eu te levo Eu te ensino a ser ronda Eu te ensino a ser ronda Te faço a maior Escurinha Vem cá Escurinha Tu tem que ser minha De qualquer maneira Eu te dou meu boteco Eu te dou meu barracão Eu te dou meu barracão Eu tenho um morro De maneira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço Meu amor A rainha da escola de samba Que teu negro é diretor Vem que eu te faço A rainha da escola de samba Que teu negro é diretor 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 Obrigado.